Mano, o caminhão tombou, velho. E agora o que a gente faz? Fala, galera. Rádio Armado na área com mais um vídeo. Bom, estamos aqui de volta com o SnowRunner, o nosso quarto episódio da nossa temporada. O nosso quarto episódio. Nós estamos numa missão aqui, pessoal. Eu achei que estava gravando, mas não estava gravando a porcaria do vídeo. Bom, enfim, olha o que nós estávamos fazendo. A gente pegou essa missão aqui, pessoal, na fazendinha. Na qual, onde nós tínhamos que pegar duas cargas de tijolo, uma carga de metal e duas cargas de tábua. As cargas de tijolo foram pegas aqui. E aqui no nosso pátio já tinha uma carga de metal. E aí a gente trouxe aqui para a fazendinha e descarregamos aqui. Agora a gente está indo buscar a carga de madeiras, que fica aqui. Só que antes a gente vai passar no posto de combustível para abastecer o nosso caminhão. Porque a gente está com menos de meio tanto. A gente está com 64% só. 64 litros de diesel. E o que acontece? Quando nós estávamos carregando os tijolos, eu já usei o Cartoon Monkey, que é o didaste que a gente carrega no caminhão. Certo? A gente carregou, deu um trabalho. Deu um trabalhão que é bem difícil de operar o didaste. É muita coisinha. Aperta para lá, aperta para cá, aperta para frente, vem para trás. Mas não é possível. E é só a gente não conseguiu. Eu só não consigo descarregar com o monkey. Não apareceu a opção para descarregar com o monkey. Só de carregar. Então agora a gente vai pegar as madeiras ali e eu vou carregar com o monkey de novo. Em vez de fazer a carga automática, que nem eu mostrei lá no primeiro vídeo, eu vou fazer com o monkey. Então se você está chegando agora no canal através desse vídeo, se inscreva, deixa o like, compartilha para os seus amigos aí que querem conhecer o jogo. E vem com o anjo nessa série, que essa série está dando top demais, galera. Eu fiz três vídeos explorando o mapa com os veículos abatedores. Foram vídeos demorados, mas eu já tinha avisado que ia ser demorado os primeiros vídeos, porque veículos abatedores, para andar nesse mapa que é enorme, no lugar de acesso, é difícil. É demorado. Então é o seguinte. Foram três vídeos liberando o mapa. A gente liberou uma área muito grande do mapa já. E no terceiro vídeo, a gente montou esse caminhão aqui. Foi um veículo que a gente resgatou ele, que estava danificado. A gente botou a plataforma, botou o mundo, botou as rodas, trocou os pneus e pintou a cabine. Foi feito essa customização aí no caminhão. E agora, nesse vídeo, que seria o quarto, a gente já está trabalhando com os caminhões. Então não perca os vídeos, acompanha a série. Está sendo lançado vídeo todos os dias do SnowRunner. Então vem acompanhando. É muito bom o jogo. É muito divertido. A gente está fazendo muita missão da hora. E agora com o caminhão muito, vai ficar mais divertido ainda. Vamos aqui abastecendo o nosso caminhão. Mas é bem que o vídeo é grátis no mundo, né? Bom, rapaz. O que eu fiz? Eita, acionei o bicho. Vamos lá agora pegar a nossa carga de tábuas. O caminhão está meio amassado, pessoal. Mas é porque eu dei uma batidinha lá nos tijolos. Ela estava pegando e acabei dando uma batida com o caminhão. Então, ele acabou dando bem que não é danificado, hein? Mas não foi nada grave. O motor ainda está funcionando. Caraca, eu recém saí do posto, eu já consegui dois vídeos. Credo. Uma acelerada. Uma acelerada e uma emburida. Passei. Uma acelerada e uma emburida de luz. Olha, está para o quarto nível já, só uma acelerada. Meu Deus. O caminhão bebe. Bebe um diesel que é uma loucura. Opa. Calma. O passo que a gente vai para o baixo do bicho é ficar da pedrinha ali, ó. Tá. Eita, porra. Aconteceu isso. Eita. Caraca, mano. Caraca, velho. Eu falo que esse jogo é difícil. Eu falo que o caminhão resbala. Eu falo que o caminhão tomba. É mesmo, velho? Os caras não acreditam, mano. Os caras não acreditam, velho. Eu falo que o caminhão tomba. Ninguém acredita. Mano, o caminhão tomba, velho. Agora o que a gente faz? Eu capotou o carro. Eu não sei. Ah, mano. O caminhão... Aí. Está andando ainda o caminhão tombado. Meu Deus. Isso está vazio. Imagina se está cheio. Vamos resgatar para caralho. Não tem o que fazer. Tombou? Quebrou? Dá vontade de deixar ele aqui e comprar outro guincho lá e vir aqui e tentar tirar ele daqui. Ah, louco. Aí. Voltamos para a garagem. Vamos ver uma coisa aqui que a gente tem na suspensão aqui. Se ele já está erguido. É, ele já está erguido já. O que tem para erguer? Ele não tem mais o que erguer. Que droga. Vamos lá buscar essas bandeiras logo. Caraca, a gente tombou o caminhão. Mas eu não acreditei que no final também ia tomar um barco de caminhão ali. Que loucura. Porra, ia ser um vídeo curtinho, rapidinho. O caminhão acabou tomando. Agora tem que voltar lá em cima para o caminhão. Que loucura. Olha aí, estou dizendo que o caminhão resbala. Parece que a gente vai jogar uma parte do barro de novo. O caminhão resbala muito. É realmente um simulador. De um pouquinho de pau ali, o caminhão já resbalou. 12h32 da manhã. E aí, estamos indo para o caminhão. Vamos lá pegar essas madeiras então Pegar essa Essa carga aí Vem cá Pra terminar essa missão Caraca mano, eu não acredito que eu vou ver o caminhão Pô, o caminhão foi perto da curva Botei pra trás e foi reto, reto O caminhão é muito fácil de virar nesse jogo Viria o caminhão vazio Não tem nenhuma carga em cima Imagina uma carga Esse caminhão se joga Se joga Olha o caminhão se jogando de novo Tá no barro Não tem nenhuma carga em cima Eu tô até moro sem que a gente vai conferir Eu virei o caminhão Ah ó O caminhão não vai conferir O caminhão voltou pra pista Continuou indo Tô dizendo que é mesmo que faz Porque tá No asfalto não precisa estar ligado Tá, entende No asfalto a tração 4x4 não precisa estar ligado Já se quer mais luz Tá, agora eu tinha feito o bagulho Caraca, eu passei da entrada Eita, tá, tá, a coisa tá boa Não comecei gravando Tomei caminhão Agora eu passei da entrada Tomei caminhão Tomei caminhão Aí ó, afundou ali, hein, rapaz No barro ali Isso foi Uma limanceia lá pra baixo Meu Deus do céu Tomei caminhão Amém. 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 Por aqui já, ó. Vou frear aqui, segurando aqui atrás, quando a hora eu volto a parte de baixo do carro, por aqui ele é bem fundo. Por aqui, ó. O chá que vai pra cá pra dentro, que é uma velhada pra sair. Vamos lá, então. Eu tenho que pegar duas cargas dessas de tábua, só que o seguinte, eu quero pegar manualmente. Então, vamos ativar a âncora, ou, descer pra operar o guindaste. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O caminhão tá virando. Caraca, o caminhão tá virando, velho. Hum... Vai dar ruim. Ah, nós vamos tombar o caminhão de novo. Nossa. Também ia tombar se não solta carga. a roda. Nossa. Ele afundou por causa do barro, velho. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Então, ele ia virar por causa do barro. Vamos lá, como se agora vai. Eu sei que o caminhão não pode estar com a roda virada também. Não, eu vou ter que tirar esse caminhão daqui e botar para posicionar de novo. Pera aí. Pera aí. Deixa eu ajeitar aqui o... o guindaste para ela não tombar ele, não virar ele. A da lama tá quase virando, né? Tá aí. Show de bola. O caminhão tá inclinando de novo, hein? Muito barro. Ficou fofo no chão. E aí. Esse aqui está. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Olha o caminhão virando de novo Vamos tentar pegar aquela lá agora Se o caminhão não tombar agora está bom Caraca, o caminhão está virando cada vez mais Tem que tirar esse caminhão rápido Olha o caminhão aqui Olha o caminhão Olha o caminhão Olha o caminhão Olha o caminhão Vamos assim mesmo pessoal, vamos embora Vamos levar a carga assim mesmo O que dá tinha que estar na posição correta Mas assim já vai Mano, é muito da hora trabalhar com quinch nesse jogo Muito da hora mesmo Eu vou dizer uma coisa É difícil, não é muito fácil não A carga lógica, a carga ali ela tá retinha agora Porque tem a opção ali de nós entrelaçar ela Amarrar ela Aí ela mesmo se adapta Mas o principal grupo que a gente fez Que era o que? Pegar o lixo da haste E colocar a carga em cima da plataforma do caminhão E aí E aí E aí E aí Muito divertido Muito divertido Olha eu vou te dizer assim ó Eu nunca joguei nenhum jogo de guicho Que a gente tenta operar assim Fazer todo um esquema pra trabalhar com caminhão Como esse aqui Olha esse aqui tá de 10 a 0 de qualquer jogo de caminhão Pode vir a Eurotruck, Truck Simulator, Afro-American Truck Nenhum é tão divertido quanto esse aqui Nenhum é tão divertido quanto esse aqui Todos esses outros jogos tu pega a carga no ponto A e leva no ponto B Fica aquele enjoativo, repetitivo Esse aqui não Esse aqui tu tem que operar, botar a carga em cima do teu caminhão Muito da hora Muito legal É um jogo muito Muito bom Olha não tem Os caras fizeram o jogo perfeito Perfeito, perfeito Foi aqui que eu tomei o outro caminhão Olha aqui vai agora de novo Já vai de novo Vai pra fazendinha e já era Olha aqui vai de novo Mano, o 4x4 ajuda no barro, mas se tiver numa doutora ir lá em reto, por causa disso. Mano, uma hora eu vou me irritar, vou arrancar esse tronco já no meio da estrada aí. Só me irritar com ele. Nossa, muito divertido o joguinho. Vale a pena pagar uns 160 reais no jogo desse. É muito top, muito forte mesmo. Caraca, olha o caminhão verde de novo. É muito fácil tomar o caminhão nesse jogo, muito fácil. Pega um buraco nesse barro, o caminhão vira. Eu vou entrar de ré ali com o caminhão para, de repente, até mais fácil. Não, não vou entrar de frente. Não vou entrar de frente. Eu queria entrar de ré, mas na real vou entrar de frente com o caminhão. Para fixar o implemento, apoia-se nele a traseira do seu veículo. Depois de estar o suficiente, acesse o menu F Funções e os corretos estão entregando o implemento. A avião, a traseira, eu vou realmente entrar de ré, mas eu não vou entrar de ré. É o certo, para facilitar a saída depois. Mas eu vou entrar de ré, mas eu vou aqui de frente aqui mesmo. Tá, show de bola. Vamos fazer o seguinte. Vou botar o caminhão um pouquinho para frente. Vai entrar melhor, mas eu já já. Vou puxar o freio de mão. Vamos ativar aqui e tal. Gerenciamento de carga. Tá, vou chamar essa aqui. É, ó, não dá para descarregar manual. Não sei porquê. Aceitei, né? Aceitar, show de bola. Depois eu vou tentar fazer outra missão e tentar fazer manual. Só vou tentar ajeitar esse caminhão aqui. Eita, o que eu vi? Agora eu quero ver tirar esse delírio daqui. Olha ali, um barro até a cabine. Ah, mas ele sai. Foi de bola. Ele sai. Bom pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, tá? Foi o vídeo 4 da nossa temporada de SnowRunner. Infelizmente não deu para gravar a primeira parte. Deu para gravar não, eu esqueci de botar para gravar. Nós tínhamos que trazer duas cargas de tijolo e uma carga de metal. Na qual eu carreguei o caminhão com guindaste. Eu não estava gravando. Uma bosta. Mas eu vou pegar a segunda parte que era trazendo as madeiras ali, né? Se vocês puderam acompanhar o funcionamento do guindaste e tal. Então se vocês chegaram nesse canal para esse vídeo, se inscreva, compartilhe, comentem que no próximo vídeo eu vou estar respondendo nos comentários. Venha fazer parte do canal. Se inscreva e vamos se divertir juntos nessa série de SnowRunner que está muito divertido mesmo. Estou gostando.